Fala galera, aqui é o Renato do Sacada de Anestesia, vocês já me conhecem? Pra quem não me conhece, sou anestesista, dono desse canal, e vira e mexe eu venho aqui dar sacada pra vocês sobre anestesia. E hoje não foi diferente, dei uma sacada pro residente e vou passar pra vocês, é o seguinte, vou virar o meu celular aqui pra ficar mais fácil. É, teve uma cesárea hoje, tá, também, uma outra sacada de cesariana que na verdade me fez pensar nessa sacada e falar com ele, foi o seguinte, era uma paciente obesa, né, e ele separou material pra fazer a raquia anestesia pra cesárea, e quando eu percebi, ele já tava tentando funcionar com a agulha 25, e eu perguntei pra ele, falei, por que você escolheu a agulha 25, e falei, ah, porque é provável função difícil aqui e tal, eu falei, olha, é, eu não lembro da vez que eu precisei usar uma agulha 25 pra poder funcionar uma paciente principalmente, principalmente, obesa pra cesariana. Quando é muito obesa, obesidade mórbida e uma paciente muito grande, a gente precisa de uma agulha de obeso, mas mesmo assim, que é uma agulha mais longa, mesmo assim, nunca usei a 25, tá? Dá pra pegar a 27, de preferência a ponta de lápis, por que? A ponta de lápis vem, geralmente, com o introdutor, e eu, particularmente, sempre uso o introdutor. E quando é gestante, principalmente, nos casos de punção difícil, né, uma punção que a gente olha e fala assim, um paciente que a gente olha e fala assim, poxa, eu tô achando que vai ser mais difícil essa punção, eu faço anestesia local, tá, e utilizo o introdutor. Sempre que eu uso introdutor, na verdade, eu faço anestesia local, porque o introdutor é uma agulha, é mais grossa, né, a ponta, a agulha, o calibre do introdutor é mais grosso, então, eu faço anestesia local, tá? E aí, com o introdutor, a gente tem uma facilidade maior pra conseguir fazer a punção, pelo menos eu tenho essa facilidade. Por quê? Porque com o introdutor, principalmente, paciente mais obeso, você consegue introduzir ele todo, inteiro, e já ir achando espaço com ele. E aí a punção fica mais tranquila, a gente não, a gente diminui o risco de, na verdade, de entortar a agulha, e a agulha consegue ter aí uma, um caminho, na verdade, mais retilíneo, na verdade, né, vamos dizer assim. Então, eu, particularmente, nunca precisei de uma 25, sempre funcionei com a agulha 27. Por que 27, Renato? Porque diminui a incidência de cefaleia, né, pós-rack. E a gestante, por ser mulher, em idade fértil, jovem, tem risco aumentado de cefaleia pós-rack. Por isso, sempre, primeira opção, agulha 27, de preferência, ponta de lápis. Ah, Renato, não tem a 27? Aí, tudo bem, paciência. Então, eu falei isso com o meu residente. Olha, não tem relato de agulha 25 ser melhor, principalmente a 25 quando não vem com o introdutor. Então, na verdade, na minha opinião, é pior. Falei, tenta com a agulha 27. E aí, um Deus deu outra, ele conseguiu fazer. O paciente estava com a anestesia local, não sentiu nada, mas ele conseguiu, com sucesso, com êxito, fazer com a 27, sem maiores problemas. E, no final das contas, ele falou assim comigo. Rodrigo, ó, nunca imaginei que eu poderia funcionar mais facilmente com a 27 em vez da 25. É isso aí, pessoal. Essa é a sacada de hoje para vocês. Sempre tente, sempre experimente com a agulha 27 primeiro, que tem menos risco de cefaleia pós-hack, menos traumática e usando o introdutor da agulha ponta de lápis, a gente consegue aí ter uma qualidade da função, vamos dizer assim, igual praticamente a uma agulha 25. Não vejo diferença, principalmente a gente usa o introdutor, tá bom, pessoal? É isso. Essa é a minha sacada de hoje. Então, funciona aí com a 27G, de preferência ponta de lápis com o introdutor, que vocês não vão ter dificuldade maior do que com a 25, tá? Dá no mesmo se você souber fazer direitinho. Sempre com a anestesia local de preferência, mais conforto para o paciente. Beleza? Grande abraço, fiquem com a Deus e até a próxima. Se curtiu aí esse vídeo, compartilhe com os amigos, dê um like, se inscreva no canal e todo dia tem vídeo, tem sacada nova para vocês. Grande abraço, fiquem com a Deus e até mais.